Pelos trancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, bom. E hoje a nossa homenagem vai para um grande pai, seu Antônio Soares, que está completando mais um ano de vida e recebe agora esta linda homenagem. Querido pai, hoje é um dia muito especial, um novo ciclo que se inicia, dia de comemorar e celebrar seus 80 anos. Que dia lindo pai, quero que saiba que você é o melhor pai do mundo, um grande homem antes de ser pai, um homem digno, honesto, gentil, amoroso. Um pai delicado que sempre batalhou, deu tudo na vida para que nunca deixasse faltar o nosso pão de cada dia. Fez o impossível para poder criar seus filhos. Homens, sábio, que nos preparou para o mundo, nos ensinou sempre a fazer o certo. Que orgulho, meu pai, que temos em você. Hoje é o seu aniversário, mas um presente, quem ganha somos nós, seus filhos. Agradeço a Deus todos os dias, por ter nos dado um pai tão maravilhoso, de um coração enorme, generoso. Hoje, somos uma família unida, de muito amor, uns com os outros. E esse mérito é seu, que sempre ao lado da nossa mãe, nos criou com muito amor e respeito. Parabéns, meu pai, meu herói, por essa data tão linda. Que Deus, com sua infinita bondade, continue derramando bênçãos sobre você. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Que tenha uma vida bem longa e repleta de muita paz, saúde e felicidades. Queria nós estar aí para comemorar esse dia tão lindo ao seu lado. Mas sinta-se esse amor, esse carinho, esse abraço apertado de todos os seus filhos, que te amam mais do que tudo nessa vida. Parabéns, Sr. Antônio Soares. E seus filhos, Adonildo, Almir, Adalberto, Arnaldo, Aloísio, Hamilton, Aldemir, Maria Aparecida, Almiria, Ana Maria e Alzenir. Parabéns, Sr. Antônio Soares. Que esta data se repita por muitos e muitos anos, é o que todos nós lhe desejamos. Feliz aniversário. Parabéns, Sr. Antônio Soares. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.